Atenção, senhores pais, terminou o horário livre. Um oferecimento do novo Rexona. A certeza de que sempre cabe mais um. Você vai assistir... Gratura. Quem é aquele sujeito que me ajudou? Vocês viram? Não, não vimos nada. Que graças a Deus. Lili me conhecia e me ajudou. Quem era? Um sujeito feio, que apareceu ao copo mesmo na cidade. Tinha uma corcunda, uma barra toda descrenhada. Todo mundo ri da cara dele. Mas foi o único que me ajudou. Tinha uma corcunda. Tinha uma corcunda. Um oferecimento do novo Rexona. A certeza de que sempre cabe mais um. Voltamos a apresentar... Veraculha. O que é que nós vamos fazer? 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 Eu acho ela ruim, mas ela é minha avó e eu não posso ficar contra ela. Eu entendo. Quer dizer que a gente continua amigo? Claro, a não ser que eu tenha que ir embora daqui. Ninguém vai embora daqui. Osvaldo ofereceu emprego na venda dele se quiser. Eu sempre posso continuar lavando roupa pra fora. O pessoal da ferrovia até agora não me cortou o serviço. O problema é aonde ficarmos. Olha, porque eu vou confessar uma coisa pra vocês, viu? O que me dá a maior raiva é sair perdendo e ir embora sem levar fora naquela velha. Ninguém vai embora daqui. Estou ouvindo? Ninguém vai embora daqui. Você está louco, Rafael? Vai todo mundo lá pra casa. Mas o que é isso, Rafael? Ele tem razão. Vocês são nossos amigos. Nós não podemos deixar vocês em dificuldades. Vai ficar um pouco apertado, mas a gente sempre se arranja. Vocês já pensaram? A velha vai se virar contra vocês e ó... E vão todo mundo pro olho da rua de novo. Pode ser, mas isso não vai acontecer hoje. Eu já lutei com coisas muito piores do que Dona Marta. E nem por isso fiquei com medo. Mas adianta ficar pensando nos problemas antes deles aparecerem. Por enquanto, é a única solução. Vamos botar lá pra dentro de casa. Vamos lá, gente. Vamos botar essa tralha toda aqui pra dentro. Olha aqui, Rafael. Vamos lá, pessoal. Vamos fecheio. Vamos. Vamos botar tudo nisso. Vamos, gente. Faça isso aí. Vamos lá, tudo lá. Vai, vai. Vamos pra essas horas. Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos lá, pai. E a senhora. Vamos lá, mãe. Vamos lá. Vamos lá. Eu pego. Deixa, mãe. Eu pego. Vou deixar. Vamos. Pronto. Me dá nó. Vai. Vamos lá, Eduardo. Faça isso aí. Obrigada, Rafael. Ah, amiga, pra essas coisas. Vamos lá, pessoal. A mamãe me contou que você não passou bem hoje à noite. Aliás, eu reparei que no jantar você cedeu muito. Não foi nada. Foi só mal estar. Será que não foi ciúmes? Será que essa sua cabecinha não parou de pensar no Rafael e na maluquinha da amiga dele? Imagina, mina. Eu nem pensei nisso. Você não notou hoje que ele ainda não está aqui? Lógico. De certo, ficou pra dar uma assistência à amiga dele. Não adianta, mina. Eu não sou do tipo ciumento. Não é? Pois devia. Quem fica de boca aberta acaba engolindo mosca. Não sei como é que você teve coragem de vir aqui depois de tudo que você fez. Não mistura as coisas, Susana. Estou apenas cumprindo o meu dever. Isso não tem nada a ver conosco. Tem tudo a ver. Há quanto tempo a gente se conhece? Sei lá. Desde que tu viesse pra cá, dois, três anos. E nós nunca saímos desse chove não mole, não é? As pessoas vivem me perguntando, vocês estão namorando. E eu fico fazendo cara de idiota, porque eu não sei o que responder. Não sei mesmo. Não sei. E é esse o problema com você. A gente nunca sabe em que terreno está pisando. Você é contra a atitude da Dona Marta. No entanto, você não teve coragem de tomar uma posição contra. E tu achas que eu podia jogar meu emprego fora? A senhora Dona Marta tem muita influência política. Podia me mandar pra onde Judas perdeu as botas? Com certeza não seria muito pior do que aqui. Pelo menos você podia manter a sua dignidade. Pois é. Mas também te perdia. Eu acho que isso já aconteceu. Não é? Eu posso ficar tranquila então, que a senhora não ficou desagrada comigo. Pode ficar-se ensecada, Patel. Creio que depois da nossa nova conversa, já fizemos o nosso amistício, não é mesmo? A senhora é uma grande dama, dona Marta. Muita gentileza, senhora. Ah, Padre, espere um instante. Eu vou mandar meu choupé levá-lo até a cidade. Ah, mas não é preciso, é tão perto. Não, não. Não, eu faço a absoluta questão. Espere um instantinho, sim? Rafael? Rafael? Rafael! Música Num oferecimento do novo Rexona, a certeza de que sempre cabe mais um. Voltamos a apresentar... apresentar Veraculha. Rafael! Rafael! Não há necessidade, mas não, por favor. Rafael! Pois não, senhora. Onde é que você estava, rapaz? Eu precisei ficar gritando aqui, feito uma louca. Desculpa, eu estava... Consentando umas peças, hein? Mande esse cachorro pra longe de mim. Ô, Rafael! Ô, Rafael, faz favor. Você ficou louco, rapaz? Leve o cachorro e depois, por favor, leve o padre até a cidade. Leve o cachorro. Por favor, Rafael, leve esse cachorro. Ah, padre, eu não sei, mas eu acho que qualquer dia eu mando... Eu mando matar esse cachorro reino dos infernos. Até logo, padre. Até logo, minha. Princesa. Ai... Grande mulher, a dona Marta, hein? O senhor acha mesmo, padre? Mesmo depois do que aconteceu? É que não souberam conversar direito com ela. Um pedido de desculpas, na hora certa, teria resolvido a questão. Só que agora não há mais jeito. Estamos nas mãos de Deus. Amém. E nós todos. Tchau, tchau. 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 Ah, o senhor Norato aqui... Pois é, foi o melhor emprego que me ofereceram, pra não dizer o único, né? Tá bem. Se não fosse aquele unha de fome de seu Gregório, meu chefe, foi bem que podia trabalhar na estação. O trabalho é que não falta. E quem sabe agora com esse novo diretor a situação não melhora, hein? Tomara. Dizem que homem é figurão mesmo. Inglês de verdade. Pertence a outra direção da ferrovia. Ah, não, mas lidar com gringo deve ser muito difícil. Não, esse parece que é diferente, viu, senhor Norato? Ele já morou alguns tempos no Brasil. É, dizem que ele é um ótimo sujeito. E quando é que ele deve chegar? Por esses dias. Ah, o escritório dele lá tá prontinho. Ferrovia até alugou uma casa novinha pra ele. Seu Jonathan deve ser um papa fina. Tchau, tchau. 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 Ah, meu filho, você não deveria ser incomodado em chamar o doutor Souza. Ah, desculpe, dona Marta. É que a senhora tem tido tantos aborrecimentos estes últimos dias. É melhor prevenir do que remediar. Não há nada com o que se preocupar, dona Marta. A senhora tem uma saúde de ferro. Graças a Deus. Aí foi uma ótima oportunidade para fazermos uma visitinha. Quando o Chico disse que vinha até aqui, eu o obriguei a trazê-lo comigo. Não foi, Chiquito? Ah, é mesmo, não é? Aí a gente se vê tão pouco, não é? E com tantas novidades acontecendo aqui na vila. Vocês ouviram falar dos novos visitantes que chegaram aqui outro dia? Não. Quem são? Aquele que se desconde. Até alugar uma casinha nossa. Fizeram umas reformas tão esquisitas, tudo tão sombrio. Eu acho, achei horroroso. Só deixei o Chico concordar, porque eles estão pagando muito bem. Quero dizer, então, o que é? Gente de posse? Parece. Mas sabe que eu ainda não conheci o conte pessoalmente? Até dei um pulinho lá ontem. Assim como quem não quer nada. Mas não adiantou, ele não estava. Violanda, você não foi lá se apresentar assim, sem ser convidada, não é? O que é que tem? É a nossa casa, não é? Ah, não adiantou nada, ele não estava me atender o empregado dele, mas só vendo. Que coisa horrorosa. Ah, é tão pequenininho, feio, assim, meio gordinho. Ah, é um horror, um horror repugnante. Mas e o conde? Ele que eu queria conhecer pessoalmente, não estava. Afinal, não é todo dia que se tem um conde de verdade na cidade. Ah, mas sabe como são essas pessoas, né? Tão esquisitas. Sabe que não sai durante o dia? Se sai, ninguém sabe onde se esconde. É bastante comum uma doença que dá na vista, que faz com que as pessoas não aceitem a claridade. Precisam usar os álculos escuros e, em casos graves, nem saem de casa. Precisam ficar na semi-obscuridade. Sendo o quê? Obscuridade. Ah, coitado, é doente. É. É doente mesmo. Ele é muito doente. Mas só um doente podia ter o empregado daquele. Ele é grave. Mas tão repugnante. Ai, dá até arrepio, não é, Chiquito? Não é, Chiquito? Não é que não tinha tua falta? Não, eu já estive lá, já ajudei a preparar o almoço. Depois ele está com visitas, não vai precisar de mim. E também, ora, tanto tempo que eu não tenho uma tarde de folga. Veja lá, Ana, não vai se prejudicar por nossa causa. Já basta o nosso problema. Só falta agora a velha se voltar contra você. Não se preocupe, minha amiga. Tudo vai melhorar, você vai ver. Bem que você tinha razão, Ana. Eu sempre digo que você tem muita intuição. O que não sabe é aproveitar. Mas o que você está falando? Não se lembra do que disseram os Búzio? Eles avisaram de todos os problemas que iam surgir. Dos perigos, da ameaça que pairava no ar. E eles tinham toda a razão. E o pior é que eu acho que ainda não acabou. Ai, meu Deus do céu, não me conte esse pedaço. Eu não devia te dizer isso, não é? Mas é a verdade. É o que eu sinto dentro de mim. Uma coisa... difícil de explicar. É um perigo que está me ameaçando. Como uma sombra que fosse me agarrar na primeira esquina. Ah, pelo amor de Deus, Ana, não diga isso. Ai, eu com duas filhas morro de medo. Ainda mais nessa cidade, sempre coberta de nevoeiro. Uma hora faz chuva, outra hora sol. Ai, com tão pouca iluminação nas ruas. Deus nos livre e guarde. Deus nos livre e guarde. Um oferecimento do novo Rexona. A certeza de que sempre cabe mais um. Voltamos a apresentar... Veraculha. Tem alguém aí? O que é... É o que você sabe. O que é que você sente? O que você sabe, você sabe, você sabe. E você está lá. O que você sabe. Você sabe que eu me encontrei. E me transformei. A CIDADE NO BRASIL Algum problema com o carro, rapaz? Não, tudo bem. Quando se dirigir a mim, por favor, me trate de senhora. Não admito familiaridades. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Muito bem. Quer dizer que então você não teve nenhuma dificuldade para dirigir o carro? Não. Não, senhora. Muito bem. Então vamos esclarecer logo as regras do seu trabalho. Todos os dias às sete da manhã você deve estar aqui à minha disposição com o carro impecavelmente limpo. Eu disse impercável. Não quero manchas de barro, pó, riscos. Mesmo que eu não use, o carro deve estar sempre umbre. Corro? Sim, senhora. Ninguém deverá usar o carro sem a minha autorização. As charretes, os cavalos estão aí à disposição dos outros. Nem mesmo o seu filho? Eu disse ninguém, sem exceção. E depois eu não quero mais vê-lo mal arrumado. Quando você estiver na minha presença e de meus convidados, você deve sempre tirar o boné. Mas, sempre que estiver guiando, o boné voltará para sua cabeça. Naturalmente, ao estacionar, você deve descer antes e abrir a porta para mim e para os meus passageiros. Eu devo oferecer a mão à senhora também? Sim, sim. Se for o caso. Mas você não deve jamais confundir a sua posição. Você é o empregado, nós somos os patrones. Não haverá intimidade entre nós. Estamos entendidos. Meninas? Vamos, meninas. Já está esfriando. Que isso, menina, chegou boolhada desse jeito? Tu está chovendo, tu está? Não, eu fui lá na cachoeira tomar um banho. Mas eu tive a impressão de que alguém estava me seguindo. Você viu alguma coisa? Vem ou não vi, né? Mas eu senti alguma coisa de estranho. É como se eu estivesse sendo observada. Isso deve ser algum bicho. Dizem que ainda tem onça pintada por aí. Não, não era bicho, não. Bom, o que importa é que você chegou sem salvo em casa. Então, não tem motivo para preocupação. Tem engraçado, né, Dona Ana? A gente aqui, numa situação tão difícil, tão ruim, eu aqui inventando essa besteira de ficar sendo perseguida. Eu acho que eu estou ficando, ó, é louca mesmo. É, a cabeça da gente tem muita coisa estranha. Muito estranha. Até aí, vocês desfizeram um molho da rua. Mas e depois, Tonico? Bem, aí eu já não sei mais o que aconteceu. Eu tive que ir à fazenda cuidando dos negócios. Eu posso me sentar, não? Pois, claro, Tonico. Só mais tarde, você não vai trazer as novidades. Não, não, Tonico. Quer dizer que eles ficaram mesmo com os pofis no meio da rua. Ah, Tonico. Eu tenho sido uma cena muito engraçada. Muito bem, eu espero que eles tenham aprendido a lição e tenham saído da cidade. Bem, é a única coisa sensata que eles podem fazer. Ah, Tonico. Eu quero fazer outra pergunta. Sobre o Fernando. Como é que ele se comportou? O Fernando? Como é que a senhora queria que ele se comportasse? O Tonico? Como? Como? Eu quero saber, ele... Ele fraquejou? Ele teve medo? Não, de jeito nenhum. Esse rapaz me preocupa. Às vezes eu acho que eu fui mole demais com ele. É, a senhora não precisa se preocupar com o Fernando, ele... Ele é um rapaz de fibra. Assim espero, Tonico. Todo o nosso futuro está nas costas dele. Nada lhe entristeceria mais... se ele falhasse. Com licença. Ele, Fernando. Eu não sinto de tal Boris. Ele saiu e até agora não voltou. Criado é sempre um problema. Minha avó vive reclamando que a maior dificuldade hoje em dia é encontrar um empregado de confiança. Você fala muito em sua avó, não é? Parece ser uma pessoa de quem gosta muito. Gostar? Esse não é bem um termo para minha avó. Se algum dia o senhor a conhecer, o senhor verá. A gente tem respeito por ela. Admiração. Raiva. Medo. Gostar não é bem um termo para ela. Deve ser uma mulher muito interessante. Gostaria muito de conhecê-la. Por certo, não faltará chance. Isso é verdade. Aliás, se bem me lembro, você já tinha marcado uma visita minha à sua casa. É. Vamos agora. Espera. Ei. Ei. O senhor está se sentindo bem? É que a visão do sangue não me faz bem. Ela fez de propósito, só para humilhar ele na minha frente. E você esperava alguma outra coisa dela? A Ana Marta é muito sabida e quando a gente está indo, ela já está vindo de volta. Você acha que ela desconfia de alguma coisa? Se não desconfia, também não é cega. Ela está provando por A mais B que o Rafael não serve para você. E você com essa lenga-lenga de novo? Que ele é pobre, que ele é filho de empregada. Isso não me interessa, não tem importância nenhuma. Eu dei para você que nunca foi pobre. E você já foi? Já foi mesmo. O que você pensa? Quando meu pai sumiu de casa, que a nossa vida se tornou um mar de roços? A minha mãe teve que trabalhar. Coitadinha. O que ela podia fazer com uma filha em casa, que não sabia fazer nada? E um menino pequeno. Não tivemos outro remédio, a vocês irem para cá. E você acha que comigo com o Rafael vai acontecer a mesma coisa? Que ela vai me deserdar? E só vamos botar o exército e a polícia atrás. Mas uma coisa, ela está certa. Se o Rafael aguentar o que a velha vai lhe passar, é bem provável que ele lhe ame de verdade. Eu também, quando fico nervoso, gosto de jutar as coisas. Até que um dia dei uma topada com uma pedra que quase que me quebra o dedo. Ela é desgraçada. Rafael, não adianta nada você ficar nervoso. Você precisa ter paciência. Você também tem resposta para tudo? Eu sou especialista em avô, né? Pelo menos na minha. Então você já viu que não tem solução, né? Minha mãe sempre disse para mim. Eu nunca perdi as esperanças. Que água mole em pedra dura, tanto bate. Até que fora. Dona Ana! Vem! A senhora não quer ir junto comigo lá na venda ver o papai? Ah, Alcina, vai sozinha. Eu tenho tanta coisa que fazer aqui. Ah, Dona Ana é que... Tá bem, já entendi. Eu vou com você sim. Ô Vera! Vera, eu vou até a venda com Alcina. Pode ir. Enquanto isso eu acabo a janta. Tá. Oi! Como é que vai? Vem cá! Tenha medo! Você sumiu. Eu queria te agradecer por ter me ajudado. Olha aqui, ó, Ana. Isso aqui é aquele rapaz que eu te falei. Sabe hoje de manhã que me ajudou? Só que eu não sei o seu nome. Como é que é mesmo? Boris! Pode ser que voltamos a nos encontrar finalmente. Um oferecimento do novo Rexona. A certeza de que sempre cabe mais um. Assista agora... Cenas do próximo capítulo de... Drácula. Tchau! 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 Dá 3 Tchau! 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 Crescimento do novo Rexona. A certeza de que sempre cabe mais um. Você assistiu? Drácula.